E aí, gente! No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como eu fiz essa alça. Eu fiz ela com fio de malha, mas vocês podem utilizar o tutorial com outros materiais. A videoaula dessa bolsa sai na quinta-feira. Aproveita já pra se inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilhar e conferir outros vídeos que eu tenho aqui no canal. Vamos para o tutorial! De material pra essa alça, você vai precisar de fio de malha ou fio que você trabalha. Com 100 gramas você já consegue fazer um tamanho bom, tá? Mosquetão, agulha de crochê eu vou usar número 5 e tesoura. Vamos para o tutorial. Vamos iniciar fazendo quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. Só que aqui, gente, ó, tem que deixar um espaço bom pra gente poder costurar a nossa alça no mosquetão, ó. Então, vou deixar essa quantidade aqui. Vamos fazer quatro correntes. Um, dois, três, quatro. Viro, viro aqui. Vou pular essa primeira ondulação, vir na segunda e trabalhar em ponto baixo. Na segunda, ponto baixo. Na terceira, ponto baixo. Vamos fazer três correntes. Um, dois, três. Virar o nosso trabalho, cruzar o nosso fio e vir aqui, ó. Em cima do primeiro ponto baixo. E faz ponto baixo. E faz ponto meio alto. Três correntes. Um, dois, três. Vira o seu trabalho, cruza o fio. Vai entrar, ó, bem aqui. Aonde temos essas duas alcinhas, bem aqui, ó. Que ainda é no primeiro ponto baixo. E faz um ponto meio alto. Três correntes. Vira o trabalho. E entra aqui, ó. Aonde vai ter duas alcinhas, ó. Puxa. Peraí, esqueci de cruzar o fio na agulha. E faz meio ponto alto. Três correntes. Vira o trabalho. Entra ali e faz meio ponto alto. Três correntes. Cruza o fio. Entra aqui na ponta. Fecha. Retorno fazendo três correntes. Cruza o fio. E a gente prossegue dessa forma. Por quantas carreiras você achar necessário. Lembrando que você tem que ver se o seu fio tem elastano. Se ele estica um pouco, faz um tamanho menor. Porque a alça vai ceder um pouco. Se o seu fio for muito rígido, aí é bom que você faz num tamanho já que você quer pra ficar no tamanho certo. Eu vou fazer quantas eu acho necessário e volto pra mostrar pra vocês como a gente costura. Fiz aqui 25 carreiras. Agora, nessa última aqui, ó, vamos fazer três pontos baixos. Faz uma corrente e vamos cortar o nosso fio. Puxa ele aqui e vamos colocar a alça no mosquetão. Pega, entra aqui no mosquetão, passa esse fio. Novamente. Peraí, agora eu vou passar pra cá. Passa aqui no mosquetão. Depois, no próximo ponto. Se der, passa mais uma vez no mosquetão. E por último, aqui nesse ponto. Agora, é só esconder esse pedaço de fio aqui pelos pontos. E chegando no tamanho que você quer, você corta e costura. E fica assim. Vamos prender aqui também. Pega. Passa o fio aqui pra dentro. Peraí. Passa o fio aqui pra dentro. E vamos passando aqui em todos os pontos. Passa o fio aqui pra dentro. E vamos passando aqui em todos os pontos. Tenta passar por pelo menos os três pontos, que não são muitos. Aí, ó. Terminou. Novamente. Vamos esconder aqui. E corta aqui o nosso fio. E assim ficou a nossa alça, olha, gente. Ficou desse jeito e eu vou medir aqui pra vocês verem o tamanho que ficou. Então, essa alça, ela ficou com 43 centímetros. Esse foi o tamanho que nossa alça ficou. Se vocês quiserem ver a aplicação dela na bolsa, eu vou postar um tutorial aqui no canal da bolsa. E lá eu mostro como eu apliquei essa alça aqui, tá bom? Junto com o passo a passo da bolsa. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal. Curte esse vídeo. E também conferir outros vídeos que eu tenho aqui. Comenta aqui também sugestões que vocês querem aqui pro canal. Pode ser bolsa, se você quiser também kit higiene, qualquer outro tutorial. Aproveita também pra me seguir nas minhas redes sociais. Se vocês quiserem, pode estar enviando por lá também fotos de algum outro tutorial que vocês querem ver. Te espero no próximo vídeo.